Cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra. Você fazendo o cristianismo a religião é a maior bobagem que você está fazendo. Você vai ter uma vida fútil, sem graça, sem nada. Cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra. Jesus falou em Mateus 6,10, venha o teu reino, não é vai o teu reino, é venha. Venha o teu reino, venha o teu reino. Lucas 17,21, o reino de Deus está entre vós. Romanos 14,17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4,20, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder.